Boa noite. Estamos começando mais uma série de debates do Conversa Política. Com a presença da mediação do nosso camarada Luciano Siqueira e a exposição da nossa camarada Inamara, que é mestra em gestão ambiental, ex-secretária de meio ambiente do Recife e de Pernambuco e membro da direção estadual do PCdoB. Vou passar a palavra agora para o nosso camarada Luciano Siqueira, ex-vice-prefeito do Recife, ex-vereador e ex-deputado e membro da direção nacional do PCdoB. Boa noite, gente. Eu sempre me divirto com essas apresentações que fazem a meu respeito, sobretudo quando é o deputado Renio do Calheiros, que destilam a lista enorme de ex-ex-eu. Eu fui tão ex que parece um milagre que ainda esteja vivo. Mas, brincadeira à parte, com muita satisfação, nós estamos aqui, mais uma vez, como já anunciou o companheiro Victor, na Conversa Política, que é uma sequência interminável, sem previsão para concluir, de debates, de reuniões de debate promovida pela Sessão Pernambucana da Fundação Maurício Grabois. A Sessão Pernambucana da Fundação segue a pauta estratégica da Fundação Maurício Grabois. Como vocês sabem, os partidos políticos todos têm, isso é por lei, inclusive, um órgão de estudo e pesquisa, no PCdoB, é a Fundação Maurício Grabois, que hoje trabalha uma agenda focada em dois pontos essenciais. Um é a nova luta pelo socialismo no mundo, considerando todas as transformações que têm acontecido desde a debacle da ex-União Soviética aos dias atuais, incluindo transformações as mais complexas, tanto no modo de acumulação capitalista, como na forma como as pessoas hoje trabalham para produzir mercadorias e serviços. Há a compreensão de que existe uma nova estratégia a ser construída na luta pelo socialismo. E debaixo desse guarda-chuva cabem muitas questões, como a construção do socialismo dos nossos dias, há exemplos do que acontece particularmente na República Popular da China, na República Popular do Vietnã, assim como fenômenos que estão em curso de maneira muito viva. Há exemplos da transição de uma situação global unipolar, até recentemente, sob domínio absoluto de uma única potência, os Estados Unidos da América do Norte, para um novo desenho mundial multipolar. Transformação essa, transição essa, marcada por muitos conflitos, entre os quais, inclusive, a guerra da Ucrânia. E a outra agenda importante da Fundação Maurício Grabois, em plano nacional, é exatamente os desafios da luta pelo socialismo na peculiaridade do Brasil. Então, são dois guarda-chuvas, dois temas debaixo dos quais cabem muitas questões. Há exemplos do que nós já discutimos aqui, nessa nova sequência de debates da Fundação em Pernambuco. Na primeira rodada, debatemos estratégia, tática e correlação de forças, elemento teórico fundamental para compreender a cena política brasileira no momento. Em seguida, discutimos com Ronald Freitas, também dirigente nacional do PCdoB, a presença das Forças Armadas na cena política do país, ao longo da história da República. E, nessa terceira rodada, temos a contribuição, como já anunciou o companheiro Vitor, da nossa companheira Inamara Mello, que, entre muitos títulos e muitas realizações, nós sublinhamos o fato de ter sido, até recentemente, secretária estadual de Meio Ambiente. Inamara, portanto, é uma das pessoas que, hoje, nós consideramos que dominam a temática posta para o dia de hoje, para a noite de hoje, e vai nos dar uma contribuição, certamente, muito consistente. A partir da intervenção de Inamara, os que aqui se encontram poderão fazer perguntas e considerações de viva voz, diante da câmera, e os que nos acompanham pelo YouTube, a grande maioria, poderão registrar suas observações e suas perguntas pelo chat. Com a palavra, então, Inamara Mello. Muito boa noite a todos vocês que acompanham esse debate, seja de casa, pelo YouTube, aqui. Boa noite, Vitor, Luciano. Primeiro, registro minha felicidade pela Fundação Maurício Grabois ter reativado o Conversa Política. Eu acho que este é um espaço fundamental para nós, comunistas, e para o debate de ideias. E eu fiquei bem alegre pelo destaque dado a essa temática, que, para mim, ela é transversal, ela perpassa todas as frentes de luta, e é muito importante poder compartilhar com vocês aquilo que a gente vem acumulando e conhecendo a partir da nossa atuação nos últimos anos. Eu dividi essa apresentação em duas. Quero ver se o pessoal já projeta aí os nossos slides. Eu dividi essa apresentação em duas e a ideia é que, na primeira parte, a gente apresente aspectos relacionados às mudanças climáticas, do ponto de vista conceitual, e, no segundo momento, aquilo que tem a ver com a questão mais política, aquilo que tem a ver com o Plano Nacional de Desenvolvimento e a Luta dos Comunistas. Então, eu vou passando aqui para vocês o entendimento daquilo que eu penso hoje, que é a questão das mudanças climáticas, e eu gosto muito do termo emergência climática. Eu acho que esta é uma realidade que a gente pode dizer que é insofismável. Eu acho que está sendo atestada pela ciência e acho que muito deixou de ser apenas um objeto de preocupação de alguns. Não se trata de uma temática de ambientalistas, não se trata de uma temática daqueles que defendem o verde. Eu acho que a gente estaria, assim, minimizando uma questão que eu acho que as alterações do clima, a crise ambiental, ela, de fato, impacta a agenda política. Basta a gente lembrar que Lula viajou para os Estados Unidos, a pauta do clima estava lá com destaque. Lula viaja agora para a China, essa questão do clima está, mais uma vez, em destaque. Isso tem sido razão de inúmeros encontros internacionais. Isso está no centro da agenda política. E eu acho, então, que os acordos internacionais, a agenda, o debate, todo mundo está tratando disso e nós precisamos incorporar isso porque os alertas estão sendo passados, estão sendo apontados e a gente, então, precisa entender o que a ciência diz acerca dessa temática. E não diz de agora. A gente precisa lembrar que a questão climática já está sendo estudada desde o século XIX. Este é um tema que tem sido aprofundado e tem sido razão de alerta de muitos pesquisadores. E a gente, inclusive, registra, já que acabamos de passar pelo mês de março, quando a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, eu acho que a gente resgata aqui, inclusive, a cientista americana a Eunice Fulte, que em 1958 conseguiu demonstrar pela primeira vez o princípio básico do efeito estufa, que ainda não tinha este nome, mas foi uma mulher a tratar pela primeira vez dessa temática, que foi apresentado numa demonstração por um homem, mas essa é uma história que está sendo resgatada agora, mas só para a gente dizer também da presença das mulheres neste debate, eu acho que isso é bastante interessante, mas lá a Eunice já teorizava que o aumento da concentração de CO2 na atmosfera poderia provocar o aquecimento global. E daí em diante foram vários os estudos, foi o aprofundamento de muitas pesquisas, até que a ONU chegou a criar em 1988 o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que reúne hoje mais de 4 mil cientistas de todo o mundo dedicados à revisão de artigos e de pesquisas voltados à questão climática. E mais recentemente, agora, no mês de março, o último relatório do IPCC foi publicado com uma visão muito contundente sobre os riscos à humanidade, os riscos ao futuro do planeta, caso a gente não contenha o aquecimento global. Este relatório está disponível, é importante que a gente coloque o seguinte, minha gente, isso é real, isso não é ficção, isso não é uma brincadeira, isso não é alarmismo, isso é ciência. E a ciência tem, de fato, dado alertas bastante contundentes sobre os impactos do aquecimento global. E é importante dizer que isso está relacionado à ação humana. Então, a gente chega, inclusive, a já distinguir aquilo que é o processo natural de alteração climática. Então, hoje, o conceito de variabilidade climática está relacionado àquilo que é natural das eras geológicas, o processo natural de aquecimento, de resfriamento. E, hoje, aquilo que envolve o conceito mudanças climáticas, está relacionado já àquilo que é a ação humana, e daí por que este nosso tempo tem sido chamado de um conceito de antropoceno, de uma era geológica caracterizada pelo impacto do homem sobre a Terra. Então, nós precisamos estar alertas porque, desde a Revolução Industrial, a quantidade de emissão de gases de efeito estufa tem impactado e este impacto tem sido cada vez mais veloz e isso tem alterado profundamente a nossa existência na Terra e todos os riscos que isso implica estão sendo aí motivo e razão de alerta dos pesquisadores. Eu acho que essa premência que a gente aponta aqui é muito importante dizer tem base científica. não é algo aleatório, não é um alerta qualquer. Eu acho que a gente precisa rebater muitas vezes quando as pessoas falam que isso é um discurso de potências imperialistas que não querem que os países não desenvolvidos freiem o seu desenvolvimento. Não, isto não é verdade. A ciência se alerta e nós marxistas precisamos ouvir a ciência. Este alerta precisa ser escutado e eu acho que a gente deve sim reconhecer os interesses do imperialismo, reconhecer os interesses do sistema capitalista, dos grandes oligopólios, do poder econômico em se aproveitar do debate em torno da sustentabilidade, mas o alerta climático ele não pode ser menosprezado de maneira alguma neste sentido. Eu queria aqui mostrar para vocês nesse slide um cenário que é bastante pessimista. Aqui a gente tem o chamado ambiciômetro. A primeira tabelinha que a primeira coluna que vocês enxergam aqui envolve as emissões globais em 2010, está certo? A contagem das emissões no ano de 2010. A segunda tabela é a contabilização das emissões caso a gente consiga cumprir o acordo de Paris. Olha, Luciano, vai ali a segunda coluna se a gente conseguir cumprir com o acordo de Paris. E tem uma linhazinha preta aqui dividindo aqui ao meio que é o limite de onde nós podemos emitir para conter o aquecimento em até um grau e meio. Ou seja, mesmo se nós garantirmos o cumprimento do acordo de Paris, ainda assim não está garantido ou diz a ciência que nós não conseguiremos e se a gente mantém as emissões no patamar atual, isso significa uma situação ainda mais grave. Nós podemos chegar a 2050 com 3 graus e meio. Nós podemos chegar em 2100 com 4 graus e meio de elevação de temperatura considerando o período pré-industrial. ou seja, isso tem um forte impacto sobre a vida na terra, sobre os sistemas naturais, sobre o sistema humano, biológico, enfim, você tem diversos riscos que estão colocados em função do aquecimento global neste patamar. A gente tem, toda vez que sai um novo relatório do IPCC, mais informações, mais, mais, digamos assim, fortalece a opinião dos cientistas sobre os riscos e de que o aquecimento tenha acontecido cada vez mais rápido. Ou seja, aquilo que estava projetado pela ciência 10 anos atrás, agora ele já tem uma ideia de que vai ser muito mais rápido. O que estava projetado para 2030, lá em 2015, agora já chegamos, já chegamos neste patamar. Então, as coisas têm se movimentado muito rapidamente e as emissões elas não têm diminuído, elas têm aumentado apesar do acordo de Paris, apesar do compromisso estabelecido pelas nações. Então, a gente pode chegar ou corre o risco de chegar em situações em que São Paulo, por exemplo, deixe de ter uma temperatura média de 27 graus e meio e passe a ter a temperatura de Salvador, a temperatura média. A gente, em todas as cidades, em diversas cidades ao redor do mundo, Madrid, na Espanha, que tem uma temperatura média de 28,9 graus, pode chegar a ter uma temperatura média de uma cidade do Iraque e por aí vai. Aquilo que está sendo projetado pela ciência, tem avançado rapidamente, isso com grande, de forma muito acelerada. E isso tem um rebatimento para nós muito grande. Então, Cida Pedrosa, que foi secretária de Meio Ambiente, que deu início àquilo que era a política de mudança climática, agenda climática na cidade do Recife, começou com esta informação. que o Recife é a 16ª cidade mais vulnerável do planeta. E aí, os estudos que tratam do Recife mostram o seguinte, isso aqui, o mapa de hoje, e daqui a algumas décadas, como o Recife vai estar em relação à questão das águas. Então, este impacto é real e a gente pode ter basicamente um terço da cidade lavada pelas águas, coberta pelas águas, caso não haja a contenção deste aquecimento. E a gente tem aqui fenômenos que são o seguinte, você tem com a elevação da temperatura, a elevação do nível do mar, altera o regime de chuvas, você tem mais chuva concentrada e na hora que você junta maré alta, chuva forte, a cidade com dificuldade de absorver todos estes impactos, você tem tragédias. e essa é uma tragédia anunciada. Então, aquele que foi o desastre recente aqui no Recife, acho que ano passado, em meados do ano passado, isso deve se repetir cada vez mais e cada vez com mais frequência. E a gente entende que são muitos os impactos relacionados aos efeitos do clima. A gente tem aí o deslocamento de populações, a queda de produtividade agrícola, aumento dos preços de alimentos ou do consumo habitual, o aumento da pobreza provocada, então, pelos fenômenos extremos. Há quem coloque na conta das mudanças climáticas mais conflitos bélicos para ter acesso a recursos naturais. A gente tem aí a perda de capacidade devido ao aumento do calor, enfim, são muitos os problemas e os impactos que devem ser sentidos, particularmente na zona costeira e aqui a gente já conhece inundação, deslizamento, zonas de baixa renda destruídas, interrupção de serviços, isso ficando cada vez mais frequente, mais frequente. É importante a gente colocar o seguinte, uma coisa são as mudanças climáticas que têm a ver com a ação humana, mas aquilo que envolve a população, aquilo que envolve a vulnerabilidade socioambiental, a pobreza, aquilo que é a falta de infraestrutura nas cidades, isso amplia por demais os problemas e as vulnerabilidades e os riscos climáticos. E quando a gente tem um crescimento exponencial da população e você tem cada vez mais gente morando em cidades e cidades pobres e cidades pouco planejadas e cidades sem infraestrutura, o cenário que temos à frente é o cenário de caos, é o cenário de dificuldade. E a gente, então, deve ter mais gente com falta d'água, mais gente morando em locais impróprios, enfim, essa distribuição da população faz com que as cidades acabem se transformando em grandes desastres ambientais, a gente precisa cuidar da infraestrutura das cidades, ter cidades mais humanas, isso é uma necessidade, e a gente, então, acaba tendo que se deparar com o cuidar da cidade para tratar da questão ambiental. Então, a questão ambiental, ela hoje não é a conservação, não é o verde, não é isso. Hoje, falar de cidade, falar de planejamento urbano, falar de moradia, é falar da questão ambiental e é falar de clima. E isso tudo faz com que os acordos internacionais, com que as nações se apresentem. Eu trouxe aqui, inclusive, uma foto de quando eu e Cida estivemos em Paris porque, afinal de contas, essa foi uma COP extraordinária, a COP21, e estivemos lá, Luciano, e a gente, então, tem acompanhado aquilo que são as negociações que se estendem já há décadas e a gente vem acompanhando isso desde que a gente, pela passagem nossa na Secretaria de Meio Ambiente do Recife, mas o fato é que os países hoje assinaram o acordo ainda que este acordo tente sempre avançar um pouco mais para dar conta do desafio porque a gente viu que o acordo de Paris já não permite conter o aquecimento global em até um grau e meio e a gente tem uma série de marcas neste processo, mas são avanços importantes que a gente precisa registrar, então, desde a década de 70 até hoje, a gente tem tido avanços importantes naquilo que é a compreensão deste fenômeno e da forma como as nações têm tratado acerca da questão. a contribuição nacional determinada que é a NDC do Brasil, vocês já devem ter ouvido isso pelos jornais, pela TV, envolve aquilo que é a contribuição do Brasil em relação às emissões de gás de efeito estufa no acordo de Paris e a NDC nossa, estabelece que o país deve reduzir as emissões em 37% até 2025 que é amanhã, nós estamos em 2023 e isso não é um processo simples, fácil, rápido e 43% até 2030 em relação às emissões de 2005, então, nós temos aí a necessidade de avançar muito rapidamente nesse processo e como a gente teve aí o governo Bolsonaro e um grande retrocesso na agenda climática, então, isso torna até algo muito mais difícil, mas o desafio é gigante para todas as nações que precisam ir restaurar e reflorestar cerca de 12 milhões de hectares de florestas no mundo, a gente precisa aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética em aproximadamente 18% até 2030 e são medidas que são vultosas, mas que elas precisam acontecer já imediatamente ou não teremos a possibilidade de reverter ou de conter a curva de emissão de gases de efeito estufa. A gente precisa, inclusive, alcançar a marca de 45% de energias renováveis até 2030. É muita coisa se a gente pensa no mundo e como é que está hoje o processo de produção de energia. Eu acho esse slide bem interessante porque essas linhas aqui de cima em vermelho é se a gente mantém as políticas atuais para a emissão de gases de efeito estufa. Se a gente cumprir com a NDC e o Acordo de Paris, vocês vão chegar aqui nessa segunda cor, essa roxinha aqui. em Glasgow ampliou um pouquinho mais o compromisso, então, se a gente chegar a cumprir o Acordo de Glasgow, a gente baixa mais um pouco, mas, para manter em dois graus, em até dois graus, ainda tem um gap gigante, então, nosso desafio é enorme e a gente precisa correr urgentemente para tratar da possibilidade de futuro para povos, para espécies e a gente manter a condição de vida na Terra. E aí, voltando para a ciência, é verdade também e é importante a gente afirmar que a ciência também sempre coloca a necessidade do combate à desigualdade social como forma de minorar os impactos climáticos. Isso também tem sido apresentado pelos diversos estudos. Então, o combate à desigualdade, a redução das vulnerabilidades socioambientais, isso nos interessa, é uma pauta nossa, é uma pauta que tem a ver com os interesses do povo, que tem a ver com os menos favorecidos, e aí, toda vez que eu olho para essa agenda 2030, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, eu sempre brinco, isso parece para mim a plataforma do Partido Comunista do Brasil, isso me parece um manifesto do movimento feminista, porque é isso que nós queremos, nós queremos mais saúde, mais educação, nós queremos equidade de gênero, nós queremos água, nós queremos saneamento, nós queremos cidades justas, então, isso está posto na agenda 2030 e é um acordo internacional assinado por 193 países, então, não é algo utópico, não é algo que está distante, a China, inclusive, tem demonstrado que a agenda 2030 ela é possível, ela pode ser alcançada e tem gente e tem povos e tem nações trabalhando por isso agora, agora, ao mesmo tempo, eu acho que cabe aqui nesse debate a gente lembrar, eu gosto muito de um pensador chamado Henrique Leff, que no livro Globalização, Ambiente e Sustentabilidade do Desenvolvimento, ele questiona se o desenvolvimento sustentável é uma agenda possível, eu acho que é muito importante a gente se ligar naquilo que o Henrique Leff aponta, porque ele coloca que este conceito de desenvolvimento sustentável é, na verdade, uma apropriação ardilosa, perversa do discurso após a crise ambiental se apresentar, a crise se tornou evidente, colocou em xeque o sistema capitalista, ele demonstra a irracionalidade da lógica do sistema capitalista e aí eis que os próprios capitalistas tentam encontrar ali um jeito para garantir a exploração dos recursos naturais de forma tal que os seus lucros sejam preservados e este sistema seja preservado. Ele chama o desenvolvimento sustentável, esse conceito, de neoliberalismo ambiental, seria a proclamação das políticas neoliberais, mas revestidas de um verniz ali orientadas por princípios da democracia, da representação, da sustentabilidade ecológica, mas que não passa de uma retórica, porque, veja bem, este conceito do desenvolvimento sustentável está sendo tratado por empresas e nações já há muitas décadas sem alterar em praticamente nada aquilo que são os dados sobre pobreza, sobre desenvolvimento, sobre justiça, e a gente continua patinando, mas é um negócio bonito, é envolvente, quem que se coloca contra o desenvolvimento sustentável? Como é possível a gente falar contra o desenvolvimento sustentável? Então, essa foi a forma de frear todas as críticas ao sistema capitalista, porque os próprios capitalistas abraçaram, são os primeiros a tratarem de desenvolvimento sustentável, e você, então, minimiza toda e qualquer crítica à irracionalidade, então vão surgindo essas estratégias de ecodesenvolvimento, e aí você vai montando ali um simulacro e vamos ecologizar a economia, eliminar as contradições entre crescimento, preservação da natureza, e isso nos coloca numa situação de bastante dificuldade para fazer a crítica ao sistema capitalista. Então, eu acho que é sempre bom a gente lembrar disso, porque, hoje, não tenho dúvida que o conflito entre capital e a vida, ele vai se agudizando, e este modelo de desenvolvimento, ou um modelo de desenvolvimento que tem como norte a emancipação humana, ela precisa considerar aquilo que é a interdependência entre homem barra humanidade, homem, mulher, natureza, nós somos interdependentes como pessoas e na relação com a natureza, e essa contradição entre o sistema capitalista e os objetivos do desenvolvimento sustentável, essa é uma contradição que precisa ser enfrentada, não tem como você garantir o desenvolvimento sustentável sem enfrentar as contradições entre uma coisa e outra, acho que isso é uma coisa necessária para que a gente reflita, e tem palavrinhas chaves no cotidiano das pessoas, que faz com que a gente se depare sobre isso, falando sobre cidade, então, a questão das mudanças climáticas, hoje, a gente tem a questão da adaptação, as medidas de adaptação, é você preparar, capacidades ou preparar as populações para o enfrentamento aos riscos, as medidas de mitigação, é aquilo que envolve a redução das emissões de gás de efeito estufa, isso tem a ver com tudo que está ao nosso redor, a gente tem que falar de governança climática, a gente tem que falar de plano diretor, de resiliência, de eventos extremos, de mobilidade, de saneamento, de água, enfim, todas essas questões estão relacionadas à questão climática, e a gente precisa tratar disso, então, a pessoa que está no sindicato, a pessoa que está cuidando do transporte, quem está no metrô, enfrenta a questão climática, com certeza, então, os efeitos do clima têm sido sentidos por toda a população, mas ainda fica a pergunta em que medida hoje o poder público e a sociedade compreendem o grau de vulnerabilidade da cidade e busca, então, estabelecer compromissos pensando nessas questões. Quais são os compromissos dos governantes, do poder público, da sociedade, das empresas, das instituições, frente aos desafios das mudanças climáticas? Eu penso que a gente vive uma transição de paradigma, eu acho que a gente já conhece parte deste conceito, muitos planejadores urbanos já tratam de afirmar esta questão, mas isso ainda não está no centro das nossas preocupações. Nós acompanhamos a revisão do plano diretor da cidade do Recife, a questão do clima estava lá posta, mas isso não era bem entendido, compreendido, porque as pessoas querem saber do buraco da rua, as pessoas querem saber do posto de saúde, as pessoas querem saber se a rua está ou não asfaltada, e é difícil você planejar a longo prazo, é difícil você pensar em soluções mais duradouras, mas a questão da sustentabilidade já passa a ser incorporada à legislação. acho que isso é uma coisa importante, só que ter um arcabouço legal, jurídico, não dá conta de construir uma cidade, você precisa ir muito além disso, então, a gente enfrenta, assim, você está vivendo essa transição em que as pessoas passam a compreender, mas ainda isso não foi confrontado, quer dizer, a cidade do Recife, por exemplo, já tem um plano de adaptação, já tem estudo de vulnerabilidade, tá, mas quais são as ações de fato que a gente já tem para enfrentar todos esses problemas? Porque é muita coisa, se a gente pensar em um terço dos moradores do Recife vivendo em áreas de risco, nós estamos falando de mais de 500 mil pessoas que precisariam de moradia, e isso não é uma coisa menor, isso não é uma coisa pequena. Então, eu penso que os desafios relacionados às mudanças climáticas também não são um problema de um prefeito para resolver, nem só de um governador, então, isso envolve todos os níveis de governo, hoje, vários estudos apontam para a necessidade de aumentar a resiliência da cidade se prepararem para eventos extremos, nós temos cada vez mais cidades sendo impactadas, sendo engolidas pelas águas, pela inundação, inclusive também pela falta de água, pelas ondas de calor, e compreender a dimensão desses problemas é uma condição para a gente mudar, ter uma mudança de paradigma, porque, veja, a gente não pode resolver problemas desta monta, desta natureza, se não tiver ações efetivas. Eu vou correr aqui, porque eu estou vendo aqui que só faltam cinco minutos, e eu quero chegar aqui ainda para falar para vocês sobre o que a gente tem, inclusive, no estado de Pernambuco, que eu acho que é bastante interessante da gente contar para vocês, porque isso precisa ser apropriado, isso precisa fazer com que a população se movimente em torno disso. o plano de descarbonização de Pernambuco, toda a política que Pernambuco conseguiu desenvolver ao longo dos últimos anos, mostra que não há uma contradição entre crescimento econômico e descarbonização da economia. Eu queria chegar nisso, a descarbonização não significa frear o desenvolvimento, e isso, quem diz, não é em Namara, mas a COP do Rio de Janeiro, o centro relacionado a energias, que é hoje um dos maiores centros de pesquisa em nível mundial que tem se dedicado à questão climática, o Roberto Schaeffer, que foi um dos coordenadores técnicos do plano de descarbonização, foi, inclusive, indicado para receber o Prêmio Nobel em 2007, é um cara reconhecidíssimo, o trabalho que ele faz é um trabalho de ponta, então, este plano, ele está baseado naquilo que é o ponto de excelência em mudanças climáticas, e isso, com muito estudo, com modelagem de cenários, foi apontado para nós onde é que a gente conseguiria reduzir as emissões, e essa redução das emissões, ela pode gerar ganhos econômicos e sociais para a população. Se o Estado de Pernambuco implementa a sua agenda climática, pode gerar 100 mil empregos a mais, ter um acréscimo, um crescimento econômico, bem-estar, a gente teria aí 6% de acréscimo no PIB, 20 bilhões a mais, teria 30 bilhões a mais no consumo das famílias, ou seja, não há contradição. Agora, para que a gente implemente um processo como esse, nós precisamos ter um Estado forte em toda a economia. Então, eu vou passar aqui muito rapidamente para vocês, só para vocês terem ideia do que é este plano, das muitas iniciativas, então, para ampliação da geração elétrica, produção industrial de carbono, nova matriz de combustíveis, enfim, é uma série de iniciativas e soluções tecnológicas que estão postas, que são possíveis e que a gente precisa garantir que sejam implementadas. Este plano foi entregue pelo governador Paulo Câmara, ele estabeleceu por decreto as metas e compromissos e agora cabe à sociedade pernambucana pegar este plano em suas mãos e garantir a sua implementação, porque este não é um plano de um governo, esta é uma política que é de todos nós e todos nós pernambucanos precisamos atuar. Eu acho que como tarefas nós precisamos divulgar a agenda climática, articulando a questão dos OPS na agenda da cidade, na agenda de todos nós, nós precisamos participar e validar os planos de ação climática, isso não é tarefa de ambientalista, isso é tarefa de todos da sociedade, fortalecer o papel do Estado, meu tempo já acabou e eu já percebi aqui, vou aqui parando, mas acho que tem uma questão última que é o seguinte, é preciso promover a consciência de que não é uma questão local, nós precisamos alcançar essa visão sistêmica de que a exclusão, de que a desigualdade, elas ampliam as vulnerabilidades socioambientais e isso depende de avanços na política macroeconômica e a gente não pode ter isso como algo menor, nós precisamos transformar a nossa forma de estar, de viver, transformar integralmente o modelo de produção e de consumo e eu acho que a gente só consegue fazer o enfrentamento dos riscos climáticos no socialismo. Eu olho para este modelo de desenvolvimento sustentável e é impossível que todas aquelas iniciativas do plano de descarbonização aconteçam se não tiver ali o peso do Estado garantindo uma infraestrutura, apontando para onde é que as coisas devem andar, com uma regulação para que as empresas possam de fato cumprir aquelas iniciativas, que a lógica do lucro não pode comandar as iniciativas, as ações. Não dá para a gente pensar, por exemplo, em soluções apenas como os grandes empreendimentos de eólica e solar que têm ajudado na concentração de renda, têm ampliado o desmatamento, têm trazido grandes impactos socioambientais concentrando riqueza e achar que isso é uma ação ou é uma iniciativa a favor da sustentabilidade. Então, no socialismo é onde a gente consegue afirmar ali a defesa do desenvolvimento sustentável e eu tenho a clareza de que isso envolve um grande pacto social, político, nacional para a gente chegar lá. E aí, você me dá licença ainda mais um instantinho, Luciano, porque eu tenho repetido este poema de Cida Pedrosa desde quando eu fui lá para o mestrado, porque eu acho que isso sempre renova a minha fé e a minha vontade e o meu desejo de luta para enfrentar tudo isso. Ela dizia assim, Capibaribe, tenha fé, quem sabe o sol tarda, amanhã se encolhe e há tempo de conter os homens. Era isso. Maravilha. Depois dessa explanação feita pela nossa camarada Inamara, onde é um tema que está bem aí na centralidade, que a gente precisa estar discutindo diariamente. Então, vamos abrir agora para as perguntas aqui das pessoas presentes. Também, no meio de nós aqui, de todos que estão aqui, temos a presença da nossa querida vereadora e camarada Cida Pedrosa, que já foi secretária de meio ambiente aqui do Recife, atualmente é vereadora e trata e defende com maior clareza este tema na Câmara de Vereadores. Então, vamos lá abrir aqui para as perguntas e comentários presenciais. Antes que se inscrevam que aqui estão e que o Vitor possa registrar comentários e perguntas que nos vieram pelo chat, me permito aqui registrar que esta reunião está sendo possível de uma maneira vista com alguns de nós aqui na sala e a maioria nos assistindo pelo YouTube, porque na retaguarda nós contamos com o apoio técnico, ajuda de Anísio Silva e Pedro Ferreira. Aqui na sala, a contribuição de Seno Seno Ramos e de João Paulo Seixas. Nosso companheiro seguido, é sempre dito aqui que eu tenho o diretor de Sena, mas esses companheiros nos ajudam a garantir o êxito da reunião. Eu me permito aqui, antes que vocês comecem a debater, fazer aqui um registro que tem a ver com aquela brevíssima abertura que eu fiz. Na exposição de Inamara, ela sublinhou mais uma vez o caráter estratégico da questão ambiental. Para expressar com exatidão o tema que nós aqui propusemos, a emergência ambiental e o desenvolvimento sustentável. E fez um link com uma questão política essencial. É possível resolver esse desafio nos marcos do capitalismo? Nós podíamos dizer de outra forma, é possível um sistema cego, cego porque imbuído da lei do lucro máximo e que a todo instante promove crimes ambientais pelo mundo afora, inclusive em nosso país. Dá solução a essa questão? Essa pergunta que Inamara faz e a dúvida que ela levanta ou a afirmação que ela faz de que provavelmente nos marcos do capitalismo nós não tenhamos possibilidade de resolver a contento essa questão nos remete exatamente para o sentido dessa sequência de conversas políticas promovida pela Fundação Maurício Grabois que são as questões estratégicas que estão de fundo as quais nós procuramos visitar a partir de temas específicos como este de hoje. Mas Inamara também de passagem referiu-se ao fato de que na revisão do plano diretor do Recife por exemplo foi uma luta para incluir a questão ambiental na dimensão que é necessária porque as pessoas estão excessivamente voltadas para as suas reivindicações mais imediatas. E de outra parte é sabido que nas escolas de modo geral essa temática ambiental vai ganhando força. E quando Inamara dizia exatamente isso eu me recordei aqui que minha neta Alice hoje com nove anos devia ter uns cinco anos de idade chega na cozinha me vê lavando a louça com a torneira aberta bateu meu braço e diz vovô fecha a torneira você está gastando a água do planeta. Obviamente isso certamente reflete o ambiente de tratamento desse assunto na escola que ela frequenta. mas Vitor com a palavra. Vamos lá vamos abrir aqui para perguntas e comentários cinco minutos vamos ouvir a nossa camarada Cida Pedrosa. Cida para ser vista capitada pela cama desculpa ansiedade me inscrever que eu fiquei emocionada com a última fala de Inamara boa noite a todas e todos e porque eu fiquei emocionada porque quando eu era secretária de meio ambiente da cidade do Recife e todas as vezes que nós íamos discutir esse tema eu dizia que não acreditava no conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável dentro de uma construção do capitalismo e isso causava muito desconforto nas plateias. Então eu acho que Inamara finaliza sua fala de forma extremamente feliz quando faz inclusive se referindo a um teórico que é muito importante que faz essa reflexão crítica sobre essa questão da sustentabilidade de como o capitalismo se apropria deste conceito para inclusive vender imagem imagem de empresas mais saudáveis de empresas que estão próximas do planeta e aí tem uma coisa que é extremamente incompatível por quê? Porque o conceito de desenvolvimento sustentável envolve gente dentro do planeta você pensa em natureza e homem não é uma coisa ligada diretamente à sua natureza e quando você pensa em natureza e homem você pensa em homem e pensa na classe homem e mulher pensa na classe trabalhadora e aí o que é que as empresas fazem normalmente? Grandes empresas que inclusive têm ganho os certificados de sustentabilidade que quando você vai nas suas empresas está lá o certificadozinho de vários prêmios de empresas sustentáveis vamos pegar o exemplo das três empresas de vinho do Rio Grande do Sul que recentemente foram pegas com trabalho sem escravo todas três têm certificação de sustentabilidade de ISO e demais de que fazem vinhos extremamente naturais sem agrotóxico e vendem e se apropriam desse conceito e quando você vai para a ponta que é exatamente o trabalho das pessoas e a classe trabalhadora e não se pode pensar em construção de sustentabilidade em desenvolvimento sustentável sem erradicação da pobreza sem a inclusão da classe trabalhadora sem a elevação da consciência coletiva no que diz respeito à igualdade de gênero tudo isso está dentro do conceito de sustentabilidade por isso que quando a gente fala em enfrentamento né a emergência climática a gente fala que tem que discutir isso a partir de um olhar antirracista antimachista porque quando a gente discute isso a gente discute inclusive transversalmente com o conceito de feminismo e o conceito antirracista porque quando é que a ponta quebra mais quando uma barreira cai na cidade do Recife feito caiu lá em Montes Verdes e 40 pessoas morreram quem eram as pessoas que morreram pretas mulheres então assim quando você tem isso que é a ponta real do que acontece na emergência climática que é o a dor desta é a dor e a falta de aclitamento dos poderes públicos nisso ou seja é a situação mais complexa quando ela chega no território desta forma então eu queria começar pelo esse final que a Namaara colocou eu concordo inteiramente com ela não há como se pensar em implementação de uma política de emergência climática séria que dê conta do trinômio natureza homem desenvolvimento sem ser dentro do socialismo e de um estado forte aí vocês podem dizer então a gente vai fazer a revolução socialista aqui agora não necessariamente mas dentro até de uma construção de uma reforma de estado forte você consegue implantar isso melhor o estado como condutor ela traz duas coisas aqui que são fundamentais o modelo que nós estamos implementando de energia renovável ele é excludente as nossas as nossas plataformas de energia eólica eu recebi um estudo essa semana e aí eu vou terminar de fazer três perguntas em Namara eu recebi um estudo essa semana que é chocante do adoecimento mental em Namara das pessoas que moram Luciano minha gente em lugares que tem turbinas eólicas porque tem acidentes caem então as pessoas que moram perto morrem de medo daquilo cair a gente pensa que não faz barulho porque está longe aquilo faz um barulho ensurdecedor para quem mora perto então assim as coisas vão sendo implantadas não vão sendo discutidas não estou dizendo que a matriz de energia eólica é ruim a matriz é excelente não temos como discutir que a matriz de energia é solar não agora como estão sendo implantadas e qual é o interesse e para quem quantos empregos isso dá como é que os trabalhadores e trabalhadoras estão nesses modelos que estão sendo construídos no Brasil acho que é isso feito essa consideração eu queria fazer duas perguntas Inamara uma nós sabemos Inamara o quanto o quanto é difícil transversalizar políticas públicas a gente vê isso nas políticas de gênero e o grande desafio da da política ambiental e de enfrentamento à emergência climática é essa transversalização é o poder de fogo por exemplo que o ministério por isso que ela tem razão dizer que tem que ser o estado mesmo o governante morre por exemplo nós vamos ter agora minha casa minha vida novamente o modelo anterior permitia fazer casas a 20 quilômetros do Recife onde você não tinha metrô ônibus o lugar para trabalhar e aí você cumpria a meta dei 10 mil casas o prefeito fica feliz dei 10 mil casas a nação diz eu entreguei 10 mil casas então isso está se falando de sustentabilidade porque a gente inclui locomoção deslocamento gente como a gente eu estou citando o exemplo da moradia mas a gente pode pegar aí exemplos vários como você vê essa questão do poder de transversalizar transversalizar esta temática nas demais políticas públicas isso tem que ser agora porque Lula está assinando tudo quanto é programa interessante para esse desenvolvimento agora a segunda pergunta é isso é um desafio isso é um grande desafio a segunda pergunta é a gente tem todo um conceito que as pessoas diziam quando a gente ia falar e você isso é muito gasoso isso é muito gasoso isso é muito difícil de entender como a gente conseguir aproximar essa temática de as pessoas entenderem que isso não tem nada a ver só com calotas polares tem mas tem muito mais a ver com nossa vida cotidiana a gente criou uma frente pelo centro no Recife frente pelo clima no Recife que a gente está começando os trabalhos agora eu sou a presidenta para discutir exatamente isso de como aproximar da cidade das pessoas este tema ou seja como você transformar a sua apresentação é muito didática e como você fazer a ligação do que aconteceu em Montes Verdes com isso e a população se apropriar e a terceira questão é eu os empregos verdes dentro de ele a agroecologia e o plantio da economia familiar que tem uma relação direta com emprego com qualidade de vida e principalmente com um modelo novo de pensar a terra que tem relação direta com sustentabilidade como é que você vê um grande programa para o Brasil que é esse lugar fértil para a economia familiar de agricultura um beijo agora vamos passar a palavra para o nosso camarada Américo cinco minutos e depois Elcio Boa noite a todas e a todos boa noite Namara boa noite Luciano parabéns mais uma vez a Fundação Graboz por essa por essa iniciativa está baixo está baixo o som bem parabéns a Inamara pela apresentação belíssima eu queria eu queria lembrar uma coisa em 1978 eu estava na Sudene ouvindo uma palestra de João Vasconcelos Sobrinho em 1978 para cá eu não vou nem me arriscar a fazer a conta mas já tenho muito tempo e tudo isso que Namara disse agora ele dizia naquele momento João Vasconcelos Sobrinho em 96 97 houve aqui em Pernambuco o Congresso Internacional do Aridas inclusive eu fiz parte desse grupo de trabalho tem um documento que deve estar aí na área de planejamento do Estado talvez com o DEP eu não sei mais como é isso hoje e ali colocava-se com relação ao desenvolvimento sustentável dois paradigmas a solidariedade intra-geração nos preocuparmos com com quem nós convivemos agora no planeta e a solidariedade inter-geração intra-geração eu não posso ver uma mulher hoje morrendo de fome hoje minha vizinha e tudo que eu fizer hoje eu tenho que me preocupar com o meu bisneto na hora que for mexer na natureza desse desse congresso saíram três grandes princípios prudência ambiental e aqui eu queria homenagear esse grande pernambucano Vasco Celso Sobrinho eficiência econômica e justiça social buscar o equilíbrio entre essas três dimensões eficiência econômica também queria homenagear uma grande pernambucana Tânia Bacelar que ela defendia isso inclusive dentro desse eixo tinha a questão complementando um pouco o que Sida falou da economia de base local e justiça social aí eu queria homenagear outro grande pernambucano José de Castro é que a natureza nos permite bens para que ninguém morra de fome esses eram os princípios as diretrizes os princípios diretores para você garantir esse princípio tinha dois fundamentais um era o fortalecimento político institucional e aí entra o Estado Nacional forte e o outro era a observância irrestrita ao desenvolvimento científico e tecnológico era isso esse documento está aí no acervo do governo com relação a essas duas diretrizes eu queria fazer duas perguntas como é que você vê as táticas da sociedade civil e o Estado Nacional forte para que a gente tenha esse fortalecimento que vai evitar essa entropia ou seja a humanidade se matando por dentro e a outra pergunta é o seguinte com relação a observância irrestrita ao desenvolvimento científico e tecnológico quais são as diretrizes do atual do atual Ministério da Ciência e Tecnologia conduzida pela nossa camarada Luciana Santos no sentido de garantir que esse planeta não seja comido pelo capital predador capital assassino é essa pergunta muito obrigado pela atenção vamos passar agora para a camarada da Elz boa noite boa noite a todos e a todas eu quero primeiro parabenizar a Fundação Maurício Grabois por mais essa atividade de excelente qualidade e também estender a parabenização para a excelente palestra dada por Inamara a complementação aqui feita por Américo e por Cida nossa grande vereadora que demonstra a importância dessa oportunidade de ocupar funções estratégicas no poder executivo no poder legislativo e contribuir de uma maneira mais ampla para o bem da população eu tenho certeza Inamara que isso deve ter sido mais uma experiência riquíssima para você e uma das minhas perguntas que são apenas duas irá nessa direção dessa experiência porque a sua aprendizagem pode ajudar muitos de nós em relação às questões que você aqui abordou eu tive oportunidade de recentemente concluir também o mestrado nessa área de inovação e gestão do desenvolvimento sustentável e nessa oportunidade eu pude Lucy contar na minha dissertação final com a contribuição de alguns de algumas personalidades feito Luciana Santos Chico Saboia Felipe Sabar que é do Porto Digital dentre economistas e outras personalidades da nossa região aqui além das fontes de pesquisa que realizei e eu trago aqui a vertente da tecnologia Inamara que nós temos aqui já uma abordagem de Américo nesse sentido porque foi por onde eu caminhei no meu trabalho de pesquisa e a pergunta é não é possível que com tanto progresso no ambiente da inovação tecnológica com a inteligência artificial com a internet das coisas com a robotização a gente deixe prevalecer as ameaças do que prevalecer as oportunidades como nós podemos nos unir com o propósito da base até os poderes que decidem muitas vezes o rumo da sociedade para conseguir que essas oportunidades venham nesse progresso com essa fundamentação da sustentabilidade então tem muito a ver com a tecnologia e Luciana abordava isso na entrevista que me deu a oportunidade de realizar e a outra pergunta bem objetiva Inamara que tem a ver com essa riqueza certamente da sua experiência enquanto secretária de estado que a gente passa a olhar para esse bem comum é nesse desafio diário da escassez de recursos como ter uma narrativa que tem a ver com ir para a economia de base para a gente convencer as pessoas que decidem o futuro do município do estado da nação a colocar o orçamento à disposição dessa transformação com base na sustentabilidade eu tive uma experiência sem detalhar muito em que eu cheguei até a convencer as pessoas que decidiam sobre orçamento da importância de propagar as obras e os serviços que a gente precisava propagar mas quando chegou no cara do orçamento se queira ele disse tá agora o prefeito vai decidir se vai pagar o cara que recolhe o lixo ou se vai botar dinheiro na sua área de divulgação entendeu aí fica uma questão como você com a experiência real concreta que teve enxerga hoje o caminho que a gente pode percorrer para esse desafio de colocar recursos e convencer as pessoas que aí é realmente o que é mais importante a fazer então era essa a minha contribuição muito obrigado pela atenção obrigado camarada agora vamos passar a palavra para José Arthur depois Pedro Firmo e a gente encerra esta parte passando para os comentários da nossa camarada na Mara na Mara boa noite boa noite boa noite todos bom eu vou tentar colocar questões que são muito pertinentes com a minha formação porque eu sou eu sou engenheiro e fiz engenharia mecânica me dediquei muito a questão energia e calor climatização etc nascendo um semiárido naturalmente que me chamou a atenção em certo momento e terminei até sendo diretor regional do Denox por 18 meses isso em 85 86 com Sarney o fato de que nós temos uma dificuldade sociológica imensa e eu não sei aí entre os pedagogos como é que podemos superar essa obviedade a gente tem dificuldade de ver o óbvio por exemplo a região semiárida qual é uma característica assim transcendental é que chove para cima cinco vezes do que chove para baixo ou seja evapora mais de dois metros e meio por ano e chove 500 milímetros portanto do joelho para baixo e eu acho que uma questão como essa ela tem que ir no fundo do cognitivo portanto no jardim da infância nas crianças com cinco anos de idade começando a ter uma educação muito mais direta e objetiva dessas coisas para quando chegar no primário no científico numa formação superior porque é abissal eu acho que é a palavra o que se percebe hoje por exemplo a partir da minha percepção de engenheiro que lidou com energia o tempo todo climatização artificial refrigeração para conservação de alimento congelamento pescado fruto e coisas desse tipo entre a possibilidade e a não realidade onde é que está o enguiço o que é que falta onde está o estalo da compreensão eu tive inclusive agora o prazer de me encontrar durante um tempo bem razoável deve ter sido mais de uma hora e meia com a nossa ministra de ciência e tecnologia Luciana Santos eu estava com o Milton que é irmão dela é engenheiro eletricista o Milton tem sido meu companheiro em algumas discussões lá no meu apartamento na Jaqueira juntinho da Jaqueira e eu não sou militante praticamente de nenhum partido fui lá no tempo de engenharia do Partido Comunista naquela época inclusive carreguei um dos estudantes que morreu naquele primeiro de abril terminei todo melado de sangue porque eu vi quando ele ainda estava cambaleando e ele terminou morrendo então eu queria dizer a vocês o seguinte se eu puder fazer aqui um enxerimento eu vou fazer um enxerimento eu sugeri esse partido PC do Becker que pode ser pequeno no tamanho mas pode ser imenso no significado no papel que ele pode desempenhar como uma luz se ele clarear o universo partidário político pode ser uma vitória formidável não é eleitoral mas pode ser de luz e qual é a luz foi por isso que eu pedi a você para ver se a gente podia mostrar eu tenho aqui no meu celular e reproduzo muito a capa de um livro que tem o seguinte título em espanhol tem também em inglês ambiente energia e sociedade mas esse livro tem uma singularidade eu vou tentar pedir para o meu companheiro poder você abrir aqui e se o possível passar aí para todo mundo ver se você puxar vai sair apareceu a figura deixa eu ver eu considero uma imagem transcendental que é essa que é o primeiro livro que na capa existe tudo que tem dentro e se o teto tiver a olhar tem um cruxograma com os números e mostra simplesmente a seguinte realidade em cada metro quadrado você tem uma incidência da energia ambiental cotidiana o sol que nasce todo dia naturalmente com as variações de cada ano tem um dia que chove tem um dia que não chove de jeito nenhum com período seco etc a relação é 10 mil quilocaloria por metro quadrado graciosamente cedido pela natureza na interação com uma do sociológico humano então isso mostra que tendo saído da caverna e chegando ao ponto que estava e eu tive com o Luciano e fiquei triste eu tentei de todo jeito sacudir o Luciano junto com o Milton porque eu estava com um punhado de mapas se eu tivesse me lembrado eu tinha trazido para vocês verem aqui eu fiz os 70 e tantos mapas arranjei em certo momento escolhei o NIR no tempo de Eduardo Campo me licença da tecnologia e fiz dos 17 municípios que na época existiam do Pajeú o mapa do município e o município subdividido não segundo as unidades territoriais com linha reta etc a natureza não tem reta nem superfície plana mas infelizmente mundialmente ainda prevalece toda uma visão cartesiana da realidade portanto uma realidade falsa completamente dissonante de tudo e qualquer coisa e como eu estou chateadíssimo porque teve os mapas estava impresso tentei dizer tentei dizer Luciana você junta com o Múcio porque esse mapa foi feito na terceira de ela no exército ali entre Olinda e Paulista como os operadores lá da terceira de ela do exército não sabiam fui eu que fiquei lá orientando e dizendo os mapas são fracos eram 17 municípios pois não são mais lá desmembraram e eu tentei traçar as subdivisões imemoriais na natureza tão imemoriais que precedem a vida mas não há dúvida nenhuma nós aqui estamos nesse momento numa unidade perfeitamente definida onde se cair uma gota d'água aqui nesse cotovelo do meu dedo mesmo no centro metade da gota ia correr para o lado esquerdo e a metade para o lado direito se isso forma uma superfície forma aquilo que é popularmente chamada a bacia hidrográfica e hoje pertenço à Academia Pernambucana de Engenharia e consegui convencer meus pares a dizer esse nome é muito pobre no mínimo a gente tem que dizer que tem que ser bacia hidrográfica energética porque ela é muito mais um espaço de captação da energia gratuita e aí veja bem se a produção econômica que é aqui que está na capa do livro sociológica mundial e é uma raridade como é que um livro na capa já diz tudo que tem dentro do livro só isso é espantoso mas rigorosamente você pode ler o livro à vontade mas nada mais é do que alguma explicação e um detalhamento daquilo que já está na capa então nesse sentido eu diria que ele seria o campeão de comunicação de todos os livros de todos os tempos até da bíblia é de Howard e eu cheguei a conhecer a esposa dele em Porto Alegre quando aclodiu aquela crise do petróleo em 73 você lembra não sei por que o pessoal do Rio Grande do Sul conseguiu trazer gente do mundo inteiro inclusive esse cientista que era vivo na época hoje ele já é falecido depois eu conheci em Campinas a esposa dele eles eram uma família de cientistas notáveis dos Estados Unidos mas ele conseguiu fazer esse milagre de botar na capa de um livro uma síntese de tudo então veja bem foi que eu levei para a Luciana um punhado de mapas que são provavelmente os primeiros o pessoal do Exército não tinha a menor noção do que estava fazendo fui eu dizendo como é que se dividiria as micro-bacias ainda estão com o nome de hidrográfica na época depois eu fiquei a gente evoluindo nas discussões eu hoje pertenço à Academia Pernambuco na Engenharia e num certo momento de discussão eu mencionei mais apropriadamente o nome devia ser energética hidrográfica está certo que o hidrográfico é muito forte como visualização a energia não é visível mas a água é visível então nesse sentido eu queria dizer a vocês o seguinte não há como se pensar a política sem a solução da barriga você não pode dar uma aula de política com as pessoas que estão famintas morrendo de fome precisando urgentemente se alimentar então consequentemente perceber a forma de abastecer abastecer saciar toda a população mundial a partir de uma relação riquíssima em que a natureza entra gratuitamente com 10 mil unidades de quilocaloria por metro quadrado por ano e o sociológico humano entra somente com uma na capa desse livro está dizendo mais ou menos como é subdividido na realidade é um milhão e meio de quilocaloria aí tem tantas sobre a forma tal sobre a forma tal então tem uma série de indicações e depois eu posso disponibilizar terminou o meu tempo então obrigado era só isso bom vamos dar aqui continuidade chamar Pedro Firmo e próximo a gente passa para Inamara vice-presidente da comissão de meio ambiente Oi gente boa noite entendi a impressão realmente parece não está passando o microfone quem está aqui para lá né tá eu sou Pedro Firmo eu sou vice-presidente da comissão de direito ambiental da Bairro de Pernambuco é uma honra estar aqui e principalmente eu queria rememorar esse lugar que é um lugar afetuoso de estar aqui no primeiro período da faculdade eu fiz uma palestra que a palestra Antimó foi Cida Pedrosa enquanto secretária do Mulher do Recife ela não vai lembrar foi em 2015 nos meus tempos de contestação que foi o meu grande formador político durante a faculdade foi participar do diretório acadêmico Demócria Sousa Filho participado com testação como grande formador político de jovens da faculdade de direito desde 88 carrego a honra de ter construído com testação por meus 5 anos de faculdade estou aqui hoje como como mencionei num lugar muito feliz de poder rememorar afetos Freud ele falou que a gente aprende a amar uma vez depois a gente repete a gente cuida da memória então cuida da minha memória de lembrar de Cida naquele momento cuida da memória de lembrar de ter passado um intenso período lá do Inamara lá na Secretaria de Meio Ambiente que foi uma honra eu pude aprender muitíssimo nesse momento com com Inamara e muito do que entendo hoje a partir do lugar de direito ambiental devo a olhar de Inamara e tanto os afetos como de Alessandra como do ex-prefeito da minha infância do ex-vice-prefeito da minha infância enquanto eu assistia o NETV e entendia muito pouco sobre aquilo tudo e mãe até reclamava comigo que ela dizia que me interessava demais por política que era muito pequeno para me interessar por aquilo tudo mas eu não deixava de assistir e depois desse prólogo um tanto longo mas eu acho que necessário a gente veio de um momento tão difícil e foi um momento pandêmico que a gente teve que se fechar teve que reentender o que a gente entendia por casa por afeto a gente está tendo o feliz direito de pensar um mundo novo de novo estar em assembleia de novo e acho que é o momento da gente relembrar e comemorar esse direito de estar em assembleia de estar em roda não queria deixar de mencionar isso fico muito feliz na hora de a gente poder trazer esse debate a partir de um lugar de o que a gente ocupa no mundo a partir do a partir do comunismo do socialismo não necessariamente a gente tendo a a feliz honra transitória de estar no governo mas a gente entender que um partido da classe trabalhadora é um partido que está na rua é um partido que precisa estar trazendo esse debate à tona eu queria além de agradecer a honra de poder estar aqui e de ouvir esse debate queria entender muito de quais são os aspectos que a gente pode trazer isso para a nossa realidade do único bioma que é o nosso que é a Caatinga a gente no final desse mês dia 28 a gente comemora o dia nacional da Caatinga e a gente está falando de um bioma que é exclusivamente brasileiro que está em processo de desertificação constante e que hoje se apresenta como hotspot climático ou seja um dos grandes pontos de atenção a nível global sobre sobre as mudanças climáticas sobre o que a gente entende que deve ser a ação estatal como de veras um potencializador de mudanças então como é que o Estado brasileiro tem que se preocupar com esse bioma como é que a gente precisa se colocar nesse debate como pernambucanos como nordestinos como brasileiros mas sobretudo como ser humano já que o debate ambiental no final das contas é algo que eu acredito muito quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso a gente não está falando exclusivamente do meio ambiente natural mas a gente está falando da possibilidade de haver vida humana em 2000 e no perdão no século 22 no século 23 como é que vai como é que vai existir essa capacidade daqui a 100 daqui a 200 anos como é que haverá vida humana daqui a esse tempo eu acho que se a gente centrar o nosso o nosso debate na capacidade de existir vida na capacidade de existir comunhão eu acho que a gente vai ter um debate certeiro daqui pra frente quando a gente está falando de meio ambiente muito obrigado agora vamos passar para os comentários da nossa camarada na mara dá pra começar outra palestra né mas eu acho que algumas das questões aqui acho que eu queria responder a partir de um vídeo que eu trouxe por falta de tempo eu não exibi mas eu acho que cabe agora eu vou pedir ao Pedro Ferreira que está fazendo aí está trabalhando aí no no bastidor colocar pra gente esse vídeo aí eu faço os comentários desastres climáticos o tempo que resta é cada vez menor se esvai evidenciando certezas cada vez maiores da urgência de uma ação climática que limite o aquecimento global abaixo de um grau e meio não é ficção não é alarme nem tampouco um problema futuro é ciência já testemunhamos hoje a realidade de cidades debaixo d'água andas de calor sem precedentes falta de água generalizada e a extinção de plantas e animais esses fenômenos serão cada dia mais intensos e frequentes se não cortarmos as emissões globais em 45% ainda nesta década andamos perigosamente perto de impactos climáticos irreversíveis num país de dimensão continental como o Brasil o governo federal e suas instituições possuem um papel fundamental na proteção ambiental e no desenvolvimento da economia mas para o enfrentamento dos desafios climáticos é necessária uma ação coordenada de todos os níveis de governo e de todos os setores da sociedade todos nós somos parte da solução não há dúvidas sobre a importância dos governos estaduais para ajudar o Brasil a desempenhar seu papel de protagonista em um mundo sustentável resiliente e de baixo carbono e existem espaços privilegiados onde isso acontece a ABEMA é uma organização que reúne as 27 secretarias de meio ambiente dos estados e do distrito federal além de autarquias e fundações responsáveis pela implementação da política ambiental de norte a sul do país ela vem ajudando a construir uma rede de mobilização para uma ação climática ambiciosa e efetiva em sintonia com os objetivos da agenda 2030 e do acordo de Paris a ABEMA atua na agenda climática produzindo conhecimento e desenvolvendo estratégias que respeitam a imensa diversidade do país seus biomas e sua gente O Roadmap uma ferramenta de monitoramento dos compromissos climáticos foi disponibilizado pela ABEMA para que cada estado possa promover sua trajetória de descarbonização e adaptação às mudanças do clima Alcançar um futuro sustentável exige que todos reduzam as emissões pela metade até 2030 e alcancem emissões líquidas zero até 2050 Essas metas devem orientar todas as nossas ações Apesar do imenso desafio à nossa frente podemos estar diante de grandes oportunidades econômicas e de avanços sociais A pauta do clima pode caminhar ao lado da geração de renda e da redução da desigualdade Temos o caminho Temos o mapa Queremos seguir juntos Pois nosso compromisso é com as pessoas com a biodiversidade e com o planeta Eu queria colocar esse vídeo primeiro para falar com vocês que eu acho que isso é parte daquilo que deva ser a nossa atuação em defesa desse discurso em qualquer que seja o ambiente que nós estejamos Não só na Secretaria de Meio Ambiente mas na OAB na Câmara como o Cida está fazendo na saúde como o Paulinho atua eu acho eu acho que nossa turminha que está ali as lideranças juvenis que tratam da questão do clima eu acho que isso é razão de militância em qualquer frente então Ilda que é engenheira que trabalha com obra tem que pensar muito bem em que tipo de obra ela executa porque este fazer da cidade isso tem impacto e tem risco e a gente precisa ter responsabilidade essa responsabilidade é de todos e inclusive isso está lá escrito no Acordo de Paris que é uma responsabilidade de empresa é responsabilidade de governos e é uma responsabilidade da sociedade e aí alguém aqui pergunta mas como a gente transversaliza essa política não tem não tem fórmula mágica a não ser promover a consciência social é disputa disputa de narrativa é disputa política é ganhar eleição é comprometer partidos é comprometer governantes com esta pauta então uma coisa é a gente eleger Luiz Inácio Lula da Silva outra coisa é a gente eleger um Bolsonaro e o que que isso representa para a aplicação de uma política climática em geral me incomoda muito quando o tema da questão climática é tratado é tratado como se fosse de forma dissociada da questão política da questão econômica não as coisas só vão acontecer as coisas só poderão acontecer se a gente tiver a decisão política a decisão política e com governantes comprometidos tem falta de recurso tem em geral prefeitos governadores não vão dar conta então é o que eu falei na minha apresentação a gente precisa entender que isso envolve mudanças na direção no rumo do país na macroeconomia para que os investimentos aconteçam nos lugares certos então eu sou muito ruim de guardar números mas aquilo que envolve o déficit de infraestrutura hoje no país é uma conta trilionária e essa conta ela precisa chegar algum dia porque nós nós vivemos num déficit né em relação ao planejamento urbano a urbanização das cidades isso é de forma absolutamente precária mas nós vamos ter que lutar por isso não tem outra coisa e fazer a disputa política é a disputa que vai fazer com que a gente alcance mas eu queria colocar dois dados um que saiu uma pesquisa do Ibope acho que em 2021 salvo engano final de 2021 em que colocava que cerca de 70% da população já já incorpora a questão ambiental como algo importante e e avalia que entre uma decisão que vai gerar ganhos econômicos mas trazer prejuízos ambientais avalia que não que o certo é cuidar do meio ambiente ainda que a outra medida deste governante possa trazer ganhos econômicos porque sabe que mais na frente isso terá um impacto para todos eu estou falando dessa pesquisa porque eu acho que os governantes eles precisam se deparar hoje com a seguinte situação hoje já existe acho que uma uma consciência ou um caminho para tal de uma parcela da sociedade que precisa ser ouvida porque isso inclusive envolve votos então a gente está no debate sobre arco metropolitano por exemplo sobre a pau de são escolhas que a sociedade precisa fazer nós vamos aqui construir a escola de sargentos na reserva de mata atlântica que é a maior acima do rio são francisco ou nós vamos ou nós vamos preservar esta mata para as futuras gerações entendendo que o bioma mata atlântica é precisa é hoje é hoje tido como estratégico para a sobrevivência das espécies então existe uma legislação específica de mata atlântica com este objetivo não é um bioma qualquer não é uma área qualquer então essas são questões que envolvem escolhas envolvem decisão política e a gente precisa cuidar eu acho que aqui nas diversas falas apareceu a questão da justiça climática né Cida trouxe aqui inclusive essa questão dos empreendimentos eólicos e solares e a gente precisa lembrar a razão de existir desses empreendimentos é a promoção da sustentabilidade se assim é nós precisamos fazer com que estes empreendimentos sejam sustentáveis eles não podem se dar à custa do desmatamento e dos impactos socioambientais então nós precisamos alterar a regulamentação destes empreendimentos isso é uma necessidade isso tem a ver inclusive com uma pergunta que apareceu aqui do Américo como é que está evoluindo o consórcio nordeste este consórcio inclusive a gente estava discutindo Américo essa questão da regulamentação na região nordeste e o Pedro Firmo inclusive foi secretário executivo no período lá em que a gente estava conduzindo estava coordenando a Câmara Técnica do Consórcio Nordeste porque veja bem o problema é o seguinte nos últimos nesse período recente nós estamos assistindo a um crescimento exponencial da matriz energética no nordeste e isso se apresenta com um grande potencial então o nordeste deve ser o responsável pela geração de energia sustentável no Brasil com muita força só que isso não pode se dar à custa de uma parte importante das nossas matas da nossa caatinga à custa do bem-estar de muitas comunidades então nós precisaríamos alterar a legislação e não dá para um estado sozinho fazer isso daí a importância do consórcio nordeste por exemplo num caso como esse se Pernambuco se apresenta como um estado que vai restringir a implantação de empreendimentos eólicos e solares aí deixa de vir para cá um vultoso investimento e vai para outro estado não, a gente não quer esse tipo de concorrência burra para saber qual é o estado que dá mais garantias às empresas à custa dos seus biomas à custa do seu território à custa da sua população então nós precisamos de uma ação política que coloque que olha que acho que deva ser inclusive por meio do consórcio nordeste nós precisamos de uma ação de uma decisão de que no nordeste a implementação desses empreendimentos vai se dar em bases sustentáveis num tipo de implementação num tipo de licenciamento que minore esses impactos e isso depende de decisão política não tem outro jeito não tem outra forma agora é óbvio que esta decisão política envolve correlação de força isso envolve votação isso envolve disputa política isso é é o jogo né do que a gente está assistindo aí acho que a necessidade de transversalizar a política climática passa pela promoção da consciência social e dessa disputa acho que no governo Lula Lula acerta em trazer essa pauta e essa agenda para o centro do debate 17 ministérios do governo Lula contam hoje com estruturas para cuidar da política climática e isso é um avanço extraordinário quando a gente pensa que até recentemente o ministério do meio ambiente negava toda e qualquer ação a favor da agenda climática então a gente está trazendo eu estive em Brasília recentemente e o pessoal falou assim profissional que é da área do clima está sendo disputada a tapa porque este este é um tema que entrou para o centro do debate tem estrutura sobre isso no no ministério da agricultura no ministério de relações internacionais no ministério o MCTI o MCTI o nosso ministério de ciência e tecnologia da qual o Luciano está à frente é responsável por uma importante política todos os instrumentos de produção de conhecimento o inventário nacional que hoje inclusive está sendo disponibilizado com dados desagregados por unidade da federação a plataforma adapta Brasil é uma plataforma importante que você passa a conhecer inclusive por cidade por território por região aquilo que são os efeitos do clima quais são os riscos que estão previstos tudo que tem de produção de conhecimento está ali então a gente tem no MCTI a rede clima que é presidida coordenada pelo professor Moacir que é o nosso vice-reitor nós temos ali grandes instrumentos inclusive para a gestão de desastres acho que essa é uma pauta que está sendo que foi abraçada pelo governo Lula e que eu acho que tende a avançar e o Brasil em particular tende a ser um protagonista nessa agenda internacionalmente nós devemos ter aqui em 2025 a COP30 que deve acontecer em Belém e a gente entende que o fato do Brasil ter um grande patrimônio natural é uma grande imensidão de florestas se a gente consegue frear o desmatamento se a gente consegue conter o desmatamento isso é um grande avanço e uma grande contribuição do Brasil para essa agenda apareceu na fala aqui de várias pessoas acerca do semiárido acerca da geração de empregos verdes a questão da agricultura familiar e eu vi que a Luciana Azevedo está acompanhando este debate no YouTube para quem a gente dá um abraço porque foi uma grande parceira e a gente construiu juntas um projeto que é belíssimo que trata disso que é o Pernambuco Agroecológico a gente entende que esse tipo de iniciativa é sim Cida Pedrosa uma importante medida de adaptação que gera emprego que ajuda a lidar com o semiárido nós temos em Pernambuco mais de 90% do nosso território sujeito a desertificação de acordo com um estudo feito pela SEMAS em parceria com a Sudene e a gente tem em projetos como o Pernambuco Agroecológico em que você trata de arranjos produtivos locais que você trata da geração de emprego e renda com sistemas agroflorestais com o manejo sustentável da Caatinga a saída para muitos dos nossos problemas a gente não pode imaginar que o desenvolvimento sustentável vai acontecer se a gente não alterar a forma de produção então a gente precisaria por exemplo de descentralização territorial de produção de novas relações entre o campo e a cidade a gente precisa da diversificação do desenvolvimento dos modos de vida a participação direta das comunidades naquilo que é produzido inclusive para a garantia da segurança alimentar isso é sustentabilidade isso é desenvolvimento sustentável então a gente quando fala em transformação de recursos naturais quando a gente fala de desenvolvimento sustentável a gente está falando de equidade a gente está falando na diversidade cultural a gente está falando de equilíbrio então nós precisamos ter um Estado que diga aqui pode produzir aqui pode plantar a gente não está dizendo que tem que parar tudo não nós precisamos de produção nós precisamos de crescimento econômico nós precisamos de desenvolvimento nós precisamos de geração de emprego e renda e a gente não está falando aqui em parar com o progresso da nação e este este modelo inclusive está sendo aplicado hoje pela China que a gente só não consegue acompanhar melhor em função da guerra cultural em função do grande muro que é colocado para conhecer os grandes avanços que a China tem alcançado e o quanto que a questão ambiental tem se tornado estratégica então é para dizer o seguinte que no neoliberalismo naquilo que envolve o modelo que a gente tem hoje é difícil assimilar a importância da agricultura familiar dos sistemas agroflorestais mas é o caminho necessário que a gente vai precisar para garantir o desenvolvimento sustentável então as empresas e as nações podem ficar falando mil vezes em desenvolvimento sustentável se não tiver ações concretas que diminuam a desigualdade a gente não vai avançar e isso mais uma vez volta a nossa luta aí pelo socialismo a Paula Loureiro ela fez uma pergunta que eu acho que é muito relevante que tem a ver com outras coisas aqui ela fala o que fazer para a área de saúde entender melhor os fatores ambientais no processo saúde-doença Luciano Siqueira é da área da saúde e assim eu sempre me impressionei muito com iniciativas que envolvem este conceito de saúde coletiva na verdade saúde não é você olhar para o paciente tratar a doença dar o remédio não e aí eu vou rememorar a minha experiência na gestão na minha cidade em Vitória da Conquista que o prefeito de então o prefeito do PT Guilherme Menezes ampliou e melhorou a saúde coletiva inclusive em pontos distantes que antes só aparecia médico de 4 em 4 anos e trouxe mais médicos e trouxe médicos de Cuba e quando a gente se deu conta os médicos cubanos estavam lá discutindo saneamento transporte coletivo estavam discutindo questões relacionadas às condições de vida da população para muito além do consultório da unidade de saúde porque tudo aquilo ali envolvia então se a pessoa não tivesse água potável é óbvio que isso vai interferir então todos os direitos inclusive ao de educação a campanhas etc tudo passa é por uma questão de saúde eu acho que o SUS e aí Paulinho pode me corrigir porque ele que é o entendedor deste assunto mas eu acho que o SUS incorpora este conceito de saúde coletiva de pensar as pessoas de uma forma integral e é por isso que tem os agentes ambientais de saúde lá nas secretarias de saúde então eu acho que essa é uma questão importante porque isso envolve um conceito que é mais amplo que chega aqui na nossa questão de meio ambiente cidadania quando a gente fala em desenvolvimento em sustentabilidade a gente está falando em cidadania em direito à educação à saúde à água enfim a uma coleta de lixo de resíduos que seja eficiente então tudo isso tem a ver com saúde tem a ver com sustentabilidade tem a ver com enfrentamento à crise climática é porque está tudo interconectado mesmo então essas táticas que a gente precisa desenvolver para isso alguém falou sobre isso tática para mim é luta política e é luta política no lugar que você estiver então nosso Augusto Semente está lá no movimento da mata do Engenho Show está junto com os contabilistas é luta política para poder não tem não tem outra coisa mas eu queria só fazer um parêntese aí Elcio sobre essa questão da inovação das soluções tecnológicas versus oportunidades de progresso eu acho que as soluções elas existem o nosso plano de descarbonização inclusive aponta diversas soluções e elas muitas delas ou a grande maioria já estão disponíveis outra não por exemplo a tecnologia a solução tecnológica de remoção de carbono ainda é algo a ser consolidado ainda está sendo testado mas deve ser o futuro em relação a tirar o carbono da atmosfera mas a gente eu sempre acho que tecnologia é é algo que precisa estar a serviço da maioria então tecnologia inovação cidade inteligente para alguns aí eu desconfio e eu sempre aí volto as minhas origens de novo que eu estou no momento agora de voltar as minhas origens é mais uma vez vitória da conquista vou vou colocar isso aqui para encerrar é a coleta de lixo não chegava em todos os bairros e o prefeito resolveu então implementar a coleta por meio de carroceiros é tinha uma turma que trabalhava né como carroceiro isso recebeu críticas generalizadas da imprensa local a vitória da conquista estava retornando a idade média e tal e reclamou 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 mas é porque lá não conseguia chegar o caminhão do lixo porque as ruas não conseguia transitar e o carroceiro passou a ser bem orientado funcionou como agente ambiental começando inclusive a fazer coleta seletiva a coleta era diária e aí nos bairros do entorno todo mundo passou a querer o trabalho da associação dos carroceiros isso gerava emprego gerava renda tinha impactos e benefícios do ponto de vista social eu estou falando isso porque assim são dois extremos mas é para dizer que que as soluções elas estão muito mais naquilo que é o sentido humanista se a gente usa a tecnologia pela tecnologia para concentrar concentrar lucro concentrar riqueza isso não serve de nada para a grande maioria da população então a tecnologia ela é muito bem-vinda mas ela precisa estar a serviço de todos e a tecnologia ela em boa medida ela está voando agora falta a gente garantir que ela seja de fato utilizada para quem precisa para quem merece então o enfrentamento da desigualdade carece de soluções tecnológicas sim mas principalmente de decisão política de financiamento de um tipo de de governança que de fato olhe para as pessoas eu acho que isso é muito importante e por fim por fim dizer assim a agenda do clima ela está absolutamente no centro dos debates e a gente precisa se incorporar nós somos a vanguarda nós comunistas nós somos a vanguarda do movimento da classe trabalhadora então nós devemos ser os primeiros a escutar a ciência nós devemos ser os primeiros a tentar compreender e adotar novas práticas e a divulgar novas iniciativas eu acho que não não é mais possível que a gente no nosso plano nacional de desenvolvimento a gente não incorpore a crítica a crise ambiental como algo estratégico eu torço para que a gente inclusive evolua para aquilo que é hoje este conceito que está até na moda mas na moda só entre alguns de ecossocialismo eu acho que o socialismo precisa ser afirmado mas essa questão da crítica à crise ambiental está no centro e isso é que vai fazer com que a gente consiga transformar a sociedade e o modelo do que a gente tem hoje dando esperança de dias melhores eu me alonguei peço desculpas mas agradeço demais a oportunidade foi excelente Inamara eu concluo aqui rapidamente primeiro fazendo aqui um registro de que nas falas do Pedro Firmo não é Pedro Firmo e do nosso querido amigo companheiro de tantos anos de luta Zé Poupadilha nós tivemos aqui elementos que reforçam esses comentários que Inamara Mello acaba de fazer concluindo a sua participação em nosso nossa conversa política aqui eu precisava fazer um registro a propósito de uma frase que Zé Arthur Padilha pronunciou aqui na sua fala quando ele se refere ao PCdoB concitando o PCdoB a trabalhar respostas consistentes para o problema que nós estamos debatendo aqui e mencionou assim não importa se seja pequeno porque é aí usou uma expressão como se fosse clarividente ou algo parecido isso nos traz para um dado muito importante cerca de uns 20 anos para cá nós elucidamos do ponto de vista teórico e político um grande desafio que os partidos políticos que de fato lutam pela transformação da sociedade tem que resolver é a formulação do seu programa não apenas como um registro sistemático de intenções mas como um sistema de ideias que possa iluminar a prática cotidiana é o programa socialista para o Brasil que agora precisa ser atualizado porque a realidade está em permanente mutação mas no nosso programa de uma maneira assim bem simplificada nós ali apontamos o desejo de construir o socialismo no Brasil como rumo como será esse socialismo não sabemos direito porque cada povo cada nação vai construir ao seu modo segundo suas peculiaridades e definimos um caminho para alcançar as condições para isso que condições a elevação do padrão de vida material espiritual do nosso povo vale dizer a elevação do livro de consciência política a ponto de que um povo que tenha conquistado vitórias em batalhas extraordinárias históricas possa contemplar o passo seguinte como caminho para o socialismo e que batalhas são essas que lutas históricas são essas a que eu me refiro um conjunto de reformas estruturais consignadas em nosso programa nenhuma delas com conteúdo socialista mas todos ainda dentro das condições do capitalismo mas que todas elas para serem obtidas é preciso muita a reforma urbana completar reforma agrária realizar reforma do sistema tributário para valer a reforma do judiciário e assim por diante agora provavelmente num próximo congresso do partido quando nós nos debruçarmos sobre esse programa e dermos passos no sentido de atualizá-lo a questão da sustentabilidade ambiental a questão climática da sustentabilidade ambiental vai ganhar a dimensão que ainda não teve no programa atual essa observação que Inamara fez por quê porque nós estamos sintonizados com a evolução da compreensão dos problemas e precisamos portanto incorporá-lo ela fez referência à China uma das vezes que nós tivemos na China eu estive na China como vice-prefeito três vezes numa segunda vez em 2007 ao ser recebido no departamento de relações internacionais no comitê central do partido comunista da China pelo chefe do birô para a América Latina e Caribe no meio da conversa ele mencionou o seguinte estamos em congresso e duas questões se tornam centrais uma é a redução das desigualdades sociais sobretudo entre quem vive no campo e quem vive na cidade e a outra é a questão ambiental e ficamos lá dez dias em todos os lugares que fomos as pessoas repetiam isso quase que o taxista também dizia até dirigente de empresa multinacional produção de automóveis e tudo repetia isso aqui na China vamos enfrentar agora a questão ambiental e numa conversa um dos dirigentes da Assembleia Nacional do Povo Chinês ele disse se nós quando nós chegamos ao poder em 49 se nós tivéssemos condições domínio técnico condições econômicas nós teríamos desenvolvido as forças produtivas já considerando a questão ambiental mas nós não podíamos fazer isso as nossas emergências eram tamanhas e as condições existentes no país ainda tão atrasadas que fizemos esse milagre de desenvolvimento econômico pagando caro por sermos uma das nações mais poluidoras do globo entretanto agora nós reunimos condições para enfrentar esse problema Inamara o Bertotti e outros companheiros que estiveram debatendo esse assunto lá na China nos trouxeram informações muito importantes e quem acessa na internet o Diário do Povo online ou o Global Times que são duas publicações chinesas quase que diariamente nós temos novas notícias sobre o enfrentamento da emergência climática e na linha do desenvolvimento sustentável isso é muito importante o próximo debate gente será depois da Semana Santa na quinta-feira depois da semana posterior à Semana Santa e nós teremos aqui conosco o procurador do Ministério Público do Trabalho Federal aposentado e professor de direito da Faculdade de Direito do Recife Gaspar Andrade que coordena o doutorado da mestrada e doutorado da Faculdade de Direito e lidera uma corrente que estuda as relações de trabalho e os direitos trabalhistas do ponto de vista marxista nas condições do mundo hoje com essas extraordinárias mudanças no mundo do trabalho e na precarização das relações de trabalho e como enfrentar essa questão no momento um rebatimento sobre a própria crise do movimento sindical é o debate que nós teremos então o próximo esperamos ter vocês aqui vocês que nos acompanham sempre pelo YouTube também aqui registrar que o que discutimos hoje permanece gravado com acesso livre no canal do YouTube do PCdoB de Pernambuco a nossa experiência tem sido sempre que mesmo muita gente que não pôde acompanhar hoje posteriormente acessa e portanto se beneficia do conteúdo aqui produzido nem agradeço a Inamara porque tarefa militante a gente não agradece mas registrar que foi uma contribuição de muita qualidade grande abraço gente estaremos sempre juntos rapidamente Inamara ter um convite gente eu queria aproveitar essa oportunidade e acabei deixando passar mas é que a gente deve lançar agora em abril o Instituto Toró é um instituto que vai ser voltado ao debate da ação climática para a gente acompanhar tanto a política climática do Recife quanto de Pernambuco a gente entende que é um trabalho o papel da sociedade civil também contribuir para a implementação da agenda e de todo o planejamento e nós vamos fazer isso durante a Semana da Terra que será comemorado lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco no Salão Nobre da Rural no dia 20 de abril pela manhã e a gente acha que é uma excelente oportunidade de discutir a ação climática do Recife de Pernambuco e as novas perspectivas que estão postas eu acho que todos nós temos uma responsabilidade com isso e o Instituto Toró junto com vários companheiros fazem parte dessa iniciativa a gente está se propondo a se tornar uma instituição dedicada à pauta no Estado de Pernambuco muito obrigada Bom gente encerramos mais uma conversa política aqui já convidamos organizado pela Fundação Maurício Grabois e já convidamos para a próxima dia 13 de abril às 19h e já convidamos a próxima Obrigado.